Gente, vim aqui. Eu sou a Gisele, eu sou a linda empreendedora do Grupo Esmeralda e eu vim aqui mostrar pra vocês uma arte. É, vocês viram esse copo lindo, né? Um copo por R$29,90, quatro copos por R$19,90. Gente, perfeição esse copo, não é? Aí, eu tava aqui olhando o copo e falei, gente, esse copo aqui é o tamanho de copo normal dos copos de bico. Aí, eu peguei uma tampa que eu tinha em casa e olha aqui. Fala sério, quem gostou muito dessa estampa, quer comprar o copo, mas gosta do bico, né, pra levar pra um lado, pro outro, sabe esses copos que a gente tem no Tupperware? Então, é só pegar a tampa, pôr aqui, ó, perfeição. Agora, se você quiser comprar o copo e quiser comprar a tampa, a tampa geralmente tá vindo na cor preta, tá? Então, se você quiser comprar esse kit, a tampa preta, ou pode vir em outras cores, né, gente? Porque, assim, ele geralmente mandou a preta, mas pode ser que mandem uma outra, né? Então, essa aqui é uma ideia super bacana, super válida, tá? Você quiser comprar, fale comigo que a gente monta esse kit. Agora, se você for um consultor, aproveite a ideia louca da Gi aqui, pra quê? Pagarear novas vendas, tá joia? Então, da hora, não é? Manda um beijinho, quer dizer, manda um beijinho pra todas vocês, pra todos que nos assistem e acompanham o nosso canal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, até uma próxima ideia, maluca da Gi. Tchau, tchau!